Ele foi bem, para ele chamou da igreja Porque ele foi bem, para ele chamou da igreja Porque ele foi bem, para ele chamou da igreja A ele foi bem, para ele chamou da igreja A ele foi bem, para ele chamou da igreja A ele foi bem, para ele chamou da igreja A ele foi bem, para ele chamou da igreja A ele foi bem, para ele chamou da igreja A ele foi bem, para ele chamou da igreja A ele foi bem, para ele chamou da igreja A ele foi bem, para ele chamou da igreja A ele foi bem, para ele chamou da igreja A ele foi bem, para ele chamou da igreja A ele foi bem, para ele chamou da igreja A ele foi bem, para ele chamou da igreja A ele foi bem, para ele chamou da igreja